Queridos irmãos, queridas irmãs da Fraternidade Espírita a Caminho da Luz, benfeitores e espíritos desencarnados aqui presentes, ou aqueles outros que nos acompanham pela TV7, pela transmissão, muita paz a todos. Tarranos Mabatarram, o professor aqui de Pernambuco, que se notabilizou como um grande contador de histórias árabes, que certa vez, um caravaneiro próximo a Damasco, ele tinha um tino psicológico e de observação, e pôde constatar que junto a um ponto de pouso, em que os caravaneiros também paravam, trazendo as suas mercadorias para um repouso, para uma troca de moedas, havia um homem que gritava no meio da rua e que dizia coisas praticamente sem nexo, que dizia mais ou menos o seguinte, eu já tive em minhas mãos o destino da minha vida e de todas as vidas, e dizia mais outras tantas coisas parecidas, e as pessoas riam, porque era uma coisa de megalomaníaco, como é que alguém pode dizer que teve em suas mãos o destino da sua própria vida e de todas as vidas? Então aquele homem era muito agitado, muito inquieto, mas aquele caravanelo, ele tinha a disposição de conhecer melhor as pessoas, e perguntou a alguém, mas quem é este pobre homem? Ah, é um louco, mas é um louco pacífico, ele passa a se ter gritando, dizendo essas coisas, sempre as mesmas coisas, mas não se preocupe, ele não faz mal, apenas grita, esperneia, enfim. Quando todo mundo se acalmou, cada um foi procurar o seu repouso, aquele caravaneiro procurou o homem, o tal louco pacífico, se aproximou dele, tentou conquistá-lo para que com a sua confiança ele pudesse falar um pouco mais de si mesmo, será que aquele homem era louco mesmo? E o homem repetiu para ele, para o caravaneiro, a mesma história, com mais detalhes, e ele começou a perceber que aquilo era um louco, que tinha uma capacidade de elaboração, de uma narrativa, de uma história, mas devia ser louco, mas de repente ele percebeu que aquele homem diz assim, olha, ninguém me leva a sério, pensa que é uma ilusão de minha parte, mas o que eu digo é verdade, eu estive de fato com o destino da minha vida em minhas mãos, e das outras vidas, como assim? E aí o homem começou a contar, há muitos anos atrás, um feiticeiro ia ser enforcado em Bagdá, por um sheik muito duro, e eu, à época, uma pessoa de boa reputação, intercedi por aquele homem, e evitei a sua morte, esse feiticeiro em gratidão, me deu um amuleto, uma coisa preciosa, e me disse, como você salvou a minha vida, eu vou lhe entregar isso, que é o que eu tenho de mais precioso, com esse amuleto, com esse elemento, você consegue, entrar numa caverna, e nessa caverna, você vai ter a possibilidade, de lidar, com as entidades, que são enviadas por Alar, e que poderão, de algum modo, lhe apresentar, o livro, do destino, de sua vida, mas como assim? disse, e deu as diretrizes, deu as coordenadas, essa caverna, ela existe, basta que você, chegue lá, com esse amuleto, e num momento específico, essa caverna, se abrirá para você, adentre, e lá, você vai ter, o livro do destino, e este homem, então, disse, então, aquilo passou, passou para ser para mim, uma obsessão, eu tinha que encontrar, tal caverna, porque, não obstante ser alguém, que eu me considerava bom, eu ainda estava pobre, e não tinha, a opulência, a riqueza, de outros grandes caravaneiros, então, depois de alguns anos, de algumas viagens, cheguei finalmente, ao sopé, de um monte, e lá encontrei, a tal caverna, apertei o amuleto, orei, a lar, e para minha surpresa, a caverna se abriu, e eu percebi, que lá dentro, havia algo mais, entrei sem medo, e lá chegando, de fato, tinha diante de mim, muitos livros, o primeiro deles, era o livro da minha vida, eu comecei a compulsá-lo, a passar as folhas, e vi, ah sim, aquelas passagens, eu as conhecia, porque, as tinha vivido, coisas da minha infância, da minha adolescência, ali em mínimos detalhes, coisas que já tinha até esquecido, era o livro da minha vida, e eu percebi, que as folhas, dos dias seguintes, dos anos seguintes, estavam em branco, mas havia uma pena, e a possibilidade, de eu escrever, o que eu bem entendesse, eu pensei imediatamente, por que não escrever, me tornarei rico, terei um casamento, feliz, terei filhos, terei propriedades, terei isto, terei aquilo, e começou a aventar, tudo aquilo que ele consagrava, como uma vida feliz, como uma vida segura, mas por impulso, ele percebeu, que ao lado, do livro da sua vida, havia outros livros, e ele foi tomado, de curiosidade, de quem eram aqueles livros, imediatamente, ele pensou, ora, das pessoas que eu conheço, e assim ele pensou, e assim encontrou, aquele sheik, que certa vez, o humilhou, estava ali o livro, da vida daquele sheik, ele disse, oh, aquele homem, foi tão duro comigo, pensando bem, bem que eu poderia, acrescentar algo, nas folhas em branco, da vida deste sheik, miserável, e ele pegou a pena, e colocou, vai morrer, com a doença, difícil cura, vai penar, vai passar pela miséria, e começou a, escrever linhas e linhas, nos dias seguintes, nos anos seguintes, da vida do sheik, e assim ele percebeu, ora, se eu posso fazer isso, com este sheik, imediatamente lembrou, de um mercador, que o tinha lesado, ah, aquele homem, me fez muito mal, e se me fez muito mal, ele merece, um destino infeliz, e começou a ver, o que poderia ser, um destino infeliz, para aquele mercador, e foi anotando, doenças, dificuldades, humilhações, da mesma forma, ele foi percebendo, que havia muitos livros, e então ele percebeu, que aqueles livros, eram de pessoas, que de algum modo, tinham cruzado, a sua existência, e lhe feito, algum mal, ele não perdeu, a oportunidade, de repente, a caverna, começa a se fechar, e ele se lembrou, que o feiticeiro, tinha dito, olha, seja rápido, escreva, o que for necessário, para a sua vida, e saia, imediatamente, da caverna, porque existe, também, uns certos mensageiros, e alguns malignos, que haverão, de lhe expulsar, da caverna, depois de um breve tempo, e ele percebeu, que chegava, de fato, uns espíritos, com uma autoridade, e exigia, que ele se retirasse, ele percebeu, então, aquela voz, aquela disposição, aquele comando, era inflexível, ele precisava, sair da caverna, ele foi saindo, foi saindo, quando ele estava, lá fora, praticamente, lançado, por esses espíritos, um tanto autoritários, ele bate a cabeça, na pedra, e, de algum modo, fica desacordado, quando ele desperta, ele lembra, de tudo, mas um detalhe, passa a inquietá-lo, diz, meu Deus, por alar, eu perdi tempo, anotando, no livro do destino, dos outros, mas me esqueci, completamente, de escrever, linhas novas, no destino, da minha própria vida, oh, como eu fui infeliz, por um instante, tive em minhas mãos, o destino, da minha vida, e da vida dos outros, mas, eu usei, aquele instante, para me vingar, para retribuir o mal, com o mal, ainda maior, por isso, a partir deste dia, dizia o homem, para o caravaneiro, eu sou esta criatura, infeliz, que vivo a chorar, a praguejar, a lamentar, ninguém me entende, agora o Senhor, sabe porquê, eu não sou um louco, eu apenas, não soube escolher, ao invés de, pensar em minha própria vida, de ali escrever, linhas de amor, e de felicidade, eu me perdi, e deixei que o meu coração, levado por uma emoção, tonta, destruísse, comprometesse, o destino, das vidas, daqueles que me lesaram, é um velho conto árabe, recuperado, como dizíamos, por uma batarra, esse professor de matemática, aqui de Pernambuco, que se notabilizou, como o professor, do colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro, em Petrópolis, como um grande contador, de histórias árabes, coisas que só a reencarnação, explica, porque, ele era uma pessoa simples, católico, praticante, mas tinha uma cultura, uma intimidade, com a cultura árabe, invejável, que só a reencarnação, explica, facilidade, até para dominar, a língua, era um árabe, reencarnado, um velho contador, de histórias, ele se notabilizou, exatamente, por um livro, o homem que calculava, adotado, muitas vezes, nas escolas, como um paradidático, mas tem muito mais, de contos, que ele recupera, contos de fundo moral, como esse, e aí, nós percebemos, a grandeza, da sentença, de Jesus, amai, os vossos inimigos, Allan Kardec, com sua genialidade, faz uma organização, perfeita, na dinâmica, dos capítulos, de o Evangelho, segundo o Espiritismo, porque, o capítulo décimo primeiro, ele dedica, a amar o próximo, como a si mesmo, e o capítulo décimo segundo, amar os inimigos, porque o ato, de amar os inimigos, pressupõe, uma capacidade superior, até mesmo, a amar a si mesmo, Elizabeth, esteve aqui, há duas semanas, acredito, e pôde, discorrer, sobre o amor a si mesmo, fazendo um contraponto, entre as anotações, de Joana de Ângelos, Espírito, psicografadas por Divaldo, e Allan Kardec, em o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós temos, dois problemas, que se associam, o próprio amor, para nós, é um problema, e Jesus percebeu isso, porque, ele vai dizer, amai o vosso próximo, como a si mesmo, e amai a Deus, com todas as forças, teu espírito, tua alma, nós temos, um amor, que avança, em três direções, o amor, a si mesmo, o amor, ao próximo, o amor, a Deus, em muitas, reencarnações passadas, nós, achávamos, que, era preciso, fazer um primeiro movimento, amar a Deus, a nossa preocupação, era agradar a Deus, e até, nos desamávamos, nos desprestigiávamos, na tentativa, de achar, que estávamos amando a Deus, ou, amávamos a Deus, mas, desprezávamos, o nosso próximo, e também, a nós mesmos, no entanto, Jesus, faz uma síntese, perfeita, respondendo ao doutor, ao doutor da lei, mostrando, que, essa dinâmica, pressupõe, o movimento do amor, em três direções, ao mesmo tempo, quem ama a si mesmo, exatamente, por amar a si mesmo, se habilita, a amar, ao seu próximo, e amando ao seu próximo, nesse caso, ama a Deus, porque o próximo, representa a Deus, para ele mesmo, ele mesmo, representa a Deus, nós somos criados, pelo amor divino, essa é a nossa genética, mas, os espíritos, também, nos mostram, que, pelo processo evolutivo, nós experimentamos, o anti-amor, que é exatamente, o egoísmo, nós, precisamos, passar pelo egoísmo, e passamos, e estamos passando, então, o problema, para o amor, é exatamente, o egoísmo, o nosso amor, ainda é mesclado, com elementos, de egoísmo, daí, o nosso medo, de amar, então, esse egoísmo, já é uma dificuldade, nós temos, que superá-lo, transformá-lo, e avançando, no amor, mais puro, um amor, não egoísta, e esse amor, vai se revelar, na experiência, de amor, conosco mesmo, com o nosso próximo, e com Deus, e essa pauta, avança, porque, no sermão do monte, como Allan Kardec, anotou, transcreve, para o capítulo 12, nos itens, 1, 2, de o Evangelho, segundo o Espiritismo, esses agora, há pouco, lidos, por socorro, ele vai, mostrar, que é possível, ainda, uma outra, plataforma de amor, amar, os inimigos, essa, era uma novidade, absurda, e até escandalosa, extravagante, para os ouvidos, das pessoas da época, porque elas, até aceitavam, amar, os seus pares, amar, os seus familiares, amar, quem lhes amava, mas, amar, aquela pessoa, que lhe prejudicava, que lhe fazia mal, que não lhe queria bem, isso, era um absurdo, o primeiro movimento, ao qual, nos acostumamos, é exatamente, devolver, o desamor, dos outros, contra nós, com um desamor, ainda maior, nós aumentávamos, a proporção, se alguém, nos fazia um determinado mal, nós nos achávamos, no direito, de fazer um mal, aquele mesmo mal, numa intensidade, ainda maior, ou se alguém, me fazia um mal, eu fazia um mal, dez vezes maior, se alguém, me machucava um dedo, eu machucava, as duas mãos, da outra pessoa, daí, porque o mundo espiritual, resolveu colocar, um limite, para evitar, essa falta, de proporção, e nós temos, a consagração, desde a Murabe, depois com Moisés, da lei do talião, a lei do talião, é a lei do tal e qual, então, se alguém, me machuca um dedo, eu no máximo, devo machucar, um outro dedo, desta mesma pessoa, o mesmo dedo, para que, não, cometa uma extravagância, ainda hoje, nós pensamos, que isso é coisa, do passado, da antiguidade, mas quantas vezes, as páginas policiais, estampam as chacinas, qual é o móvel, de uma chacina, às vezes, uma pessoa, é assassinada, e a parte, que se encontra, lesada, vai lá, e assassina dez, então, aquele assassinato, provocou dez outros, ou seja, a pessoa, que pensa assim, um criminoso, que age assim, ele está, tão atrasado, que está, pré Moisés, antes de Moisés, ele não está, sequer, praticando, a lei do talião, para termos uma ideia, do atraso, desses espíritos, então, não é coisa, do passado, aqui no Nordeste, aquela briga, de famílias, um mata, um de uma família, então, a família, lesada, vai, mata vários, da família, do assassino, do assassino, mas, por isso, a dificuldade, de entender, o amor, aos inimigos, e Jesus, vai colocar, muito bem, porque, ele conhecia, a psicologia, dos seus ouvintes, e sabe, que as pessoas, elas tinham, seu limite, olha, eu só amo, a quem me ama, os escribas, os fariseus, essa era a medida, nós amamos, a quem nos ama, o próprio judaísmo, ele deixou, de se expandir, por esse limite, porque as pessoas, os judeus, só se casavam, com os judeus, ou judeus, com os judias, se casavam, entre si, eles tinham, uma relação, de repugnância, de desprezo, para com aquele, que não era judeu, que ele chamava, de pagão, ou de gentil, melhor dizendo, o gentil, era o grego, era o romano, por sua vez, os romanos, que eram, militar, e politicamente, superiores, aos judeus, seus dominados, tinham, uma relação, de desprezo, quem lê, Paulo Estevam, já no primeiro capítulo, o romance, excelente, de Emmanuel, por Chico Xavier, percebe lá, que o velho, Joshebed Benjared, quando ele vai, e volta, do mercado, ele apanha, de forma gratuita, de soldados romanos, por quê? Porque era um judeu, um judeu, desprezível, na expressão, de um dos soldados, então, ele é humilhado, ele é ali, de algum modo, violentado, porque não havia, uma cultura de amor, entre os diferentes, um romano, respeitava, e amava, outro romano, um judeu, respeitava, e amava, outro judeu, mas era inconcebível, que o amor, extrapolasse, essa fronteira, então, Jesus faz um convite, que de algum modo, desinstala, os seus ouvintes, e todos nós, porque, aquele sermão, ainda hoje, ecoa nas nossas almas, é um desafio, para todos nós, há uma distância, entre o comportamento, que nós já alcançamos, e nos acostumamos, e aquilo que é posto, em o sermão do monte, que é a nossa meta, nós temos que avançar, de onde nos encontramos, para o que Jesus coloca, como o mais sublime, que está lá no sermão do monte, então, essa cultura, de fazer o básico, o que todo mundo faz, Jesus percebe, que isso é zona de conforto, daí, porque a pergunta, desconcertante, que fazer de especial, essa é a pergunta, que todo cristão, deve expor para si mesmo, o que eu faço de especial, a minha conduta, é semelhante, a dos escribas, e dos fariseus, ou eu tento, avançar, além dessa fronteira, até onde vai, o meu coração, essa é a questão, então, o que nós observamos, muitas vezes, já temos dificuldade, para amar a si mesmo, para amar o nosso próximo, para amar a Deus, imagina agora, amar as pessoas, que ameaçam, a nossa felicidade, mas tudo isso, é preciso ver, numa visão holística, porque se percebermos bem, nós temos, inimigos, e amigos, dentro da nossa própria alma, que são as nossas estruturas internas, são os condicionamentos, são os traços, de personalidade, que nós adquirimos, em outras existências, e consolidamos, e reforçamos nesta, às vezes, nós pensamos, que temos uma dimensão da alma, que é nossa amiga, mas na verdade, é da nossa inimiga, e Jesus, nesse caso, ele age com a certa dureza, porque ele vai dizer, eu não vim trazer a paz, mas a divisão, há coisas, dentro de nós mesmos, para as quais, nós temos que estabelecer, uma cultura de guerra, nós temos que fazer, um rompimento, isso aqui me atrasa, isso aqui me complica, e eu tenho que efetivamente, achar que essa coisa, não é um bem, é um mal, então, isso é o meu, é o meu verdadeiro inimigo, às vezes a pessoa, faz um auto elogio, e diz para si mesmo, que aquela coisa de sua alma, é tão bonita, é tão interessante, ela, de algum modo, aprova, aquilo que é, um atraso, na sua existência, mas Jesus, é claro, daí porque Allan Kardec, aproveita essas palavras, lá no texto, estranha moral, porque Jesus, propôs uma deflagração, de um conflito, mas o conflito, já existe, é preciso coragem, para nós reconhecermos, como esses traços, como os verdadeiros inimigos, aquilo, que em nós, representa, ainda, atraso espiritual, no entanto, há também, diante de nós, traços, de equilíbrio, de maturidade, que pedem evolução, e que nós achamos, que são os nossos inimigos, ah, é o meu lado bobo, é o meu lado frágil, e a gente, acha que é um inimigo, mas na verdade, é um amigo, aquilo, que Augusta Jung, vai chamar de sombra, uma coisa, que nós, temos tanta dificuldade, de aceitar, em nós mesmos, que, nós, recalcamos, nós colocamos, nosso mundo inconsciente, há pessoas, por exemplo, que gostariam, de cantar, de dançar, de fazer uma atividade, porque, pode ter, inclusive, de outras existências, essa habilidade, desenvolvida, mas, por força da educação, nessa existência, isso foi recalcado, reprimido, negado, por timidez, e a pessoa, acha que aquela coisa, é um sonho ruim, é uma coisa desagradável, então, tem que ficar no porão, quando, na verdade, propõe Jung, que deva ser integrado, aceito, e, complementar, a própria, personalidade ativa, da pessoa, então, há esses falsos amigos, e falsos inimigos, dentro de nós mesmos, de modo, que, quando Jesus diz, amai os vossos inimigos, uma das aplicações, amai os seus inimigos, internos, amai aqueles ângulos, da alma, que nós temos, na dificuldade, de conduzi-los, porque são nossos, se nós os tratarmos, com indelicadeza, com rejeição, eles não sofrerão, a evangelização, que precisam, para um ajustamento, e, efetivamente, contribuírem, para o nosso crescimento, então, eu só posso amar, esses outros inimigos, quando eu começar, a amar, os meus próprios inimigos, reconhecê-los, e fazer um movimento, diplomático, de aproximação, paulatina, aquela coisa, que eu acho, repugnante, inadequada, inconveniente, ela precisa, de um tratamento, as pessoas, dizem assim, eu sou muito, impaciente, eu sou muito, cabeça quente, eu sou muito, explosivo, então, a pessoa, tem um inimigo, interno, que é a sua, sua inclinação, para a ira, ela não pode dizer assim, eu não tenho ira, eu tenho, e eu preciso, educar esta ira, esta ira é minha, faz parte de mim, é o meu inimigo, mas eu vou transformar, esse inimigo, num amigo, então, a dinâmica, é exatamente, nessa fronteira, entre nimizade, e amizade, André Luiz, na sua obra, Nosso Lar, a obra inaugural, daquela série, A Vida, no mundo espiritual, psicografada, por Chico Xavier, ali, pelo capítulo 35, ele vai, com muita honestidade, informar, para nós, narrar, para nós, um constrangimento, que ele passou, no mundo espiritual, ele passou, por dois grandes, constrangimentos, quando ele se encontra, com a moça, que trabalhou, como doméstica, na sua casa, e que ele, de algum modo, transmitiu para ela, sífilis, e praticamente, a empurrou, para a prostituição, e o outro, constrangimento, é quando ele se encontra, com Silvério, mas quem é Silvério, ele está lá, trabalhando com Narcisa, de repente, aparece Silvério, alegre, expansivo, simpático, e Silvério, ele baixa a cabeça, assim, para evitar, Silvério, aparece, e o cumprimenta, André, que felicidade, encontrar você por aqui, não sabia, que você tinha desencarnado, e como é que vai, o seu velho pai, e começa a puxar, história, conversa, André Luiz, fica ainda mais, constrangido, porque quando bate, os olhos em Silvério, vem toda a memória, da situação, infeliz, que passou com aquele homem, e ele vai dizendo, ali, ora, Silvério, me fez recordar, a dureza do coração, do meu pai, e também, a dureza do meu próprio coração, Silvério, era um homem, que dependia, das finanças, de meu pai, era um homem, que vendia, retalhos, tecido, naquela época, naquela época, tinha lojas de tecido, e, tinha algum empréstimo, lá com meu pai, devia meu pai, Silvério caiu acamado, e eu vi uma cena, humilhante, porque a viúva dele, foi até o meu pai, dizer que não, executasse uma promissória, que Silvério, seu marido, estava muito doente, que ela tinha filhos, e que quando, ele melhorasse de saúde, ele tentaria, de algum modo, ter algum dinheiro, para honrar aquela promissória, e o pai de André Luiz, foi inflexível, não, eu tenho por princípio, que as minhas relações, comerciais, são baseadas, na frieza, na exatidão, então, eu vou fazer, com a senhora, e com Silvério, mesmo que faço, com todos aqueles, que devem, eu vou executar, a duplicada, não, não faça isso, aí a mãe de André Luiz, coração mole, dizia, faz, está vendo, que a mulher, está, aí ele, naquele momento, o pai de André Luiz, era o poderoso, os lares, muito concentrados, no homem, mandou ela se calar, e André Luiz, vendo aquela, atitude do pai, tomou o partido deles, é isso meu pai, muito bem, está certo, nada de, moleza com Silvério, e a esposa dele, e as crianças, não deve, pois que pague, nós sabemos, que André Luiz, nasceu num lar rico, por isso, ele fez medicina, porque naquela época, só fazia medicina, no Brasil, no início do século XX, as pessoas, tinham muito dinheiro, então, a família de Silvério, passa por grandes dificuldades, porque Silvério, a coisa mais valiosa, que tinha na família, era um piano, que a esposa gostava de tocar, vendeu seu piano, e tiveram que praticamente, ser arrostados, para a miséria, foram para o interior, passaram grandes dificuldades, perderam o comércio, para poder honrar, aquela promissória, e não ir para, as grades da lei, o balcão da lei, e as grades da prisão, André Luiz, sabia de toda a história, quando lembrou, disse, meu Deus, olha tal, e ele não entendia, porque que Silvério, estava tão simpático, perguntando pelo pai dele, e aquilo parecia, muito autêntico, André Luiz, ficou tão envergonhado, que não disse nada, apenas monossílabos, quem falava, era Silvério, Silvério, agradece, e tal, e se despede, vai caminhando, e André Luiz, fica assim, meio murcho, triste, porque percebe, depois ele disse, olha, quando a esposa de Silvério saiu, meu pai chamou minha mãe, e a humilhou, disse a ela, que não se intrometesse, nos negócios de coisa de homem, etc, etc, a gente sabe que acontece isso, às vezes no casal, tem aquela diferença evolutiva, e essa diferença evolutiva, permaneceu pós-mortem, porque nós sabemos, que o pai de André Luiz, com essa dureza toda, ele estava no umbral mais pesado, não é isso, com duas amantes, e que reencarnariam como filhas dele, e a mãe de André Luiz, morava, numa dimensão superior, ao próprio nosso lar, a colônia, lá no livro, descreve claramente isso, então, ele estava ali, por uma relação, de conjugalidade, mas, em níveis evolutivos diferentes, em níveis evolutivos diferentes, então, André Luiz, fica ali, naquela inquietação, seu coração opresso, meu Deus, o que eu digo para Silvério, não sabia o que dizer, e Silvério vai se distanciando, ele conta para Narcisa, Narcisa, olha o que aconteceu, aí ela diz, e por que você não corre, vai e vai, Silvério, pede perdão, pede desculpas, você fez um mal para ele, mas o que me incomoda, é que nós fizemos um mal, eu e o meu pai, e ele hoje está aqui, lépido, alegre, feliz, aí diz, vai lá, corra, o abraça, e peça perdão, entrando a Luiz, diz, é isso mesmo que tem que ser feito, é, ele vai, alcança Silvério, Silvério, eu quero lhe pedir desculpas, quero lhe pedir perdão, eu não tinha equilíbrio, meu pai muito menos, e ele começa a se desculpar, não, não André, não diga nada, está tudo bem, eu hoje entendo que o seu pai, foi uma pessoa que me ajudou muito, porque, passando por aquelas dificuldades, morando no interior, eu cresci muito espiritualmente, agradeço muito a seu pai, eu soube aproveitar a dificuldade, aí nós observamos, a grandeza do coração de Silvério, vamos perceber outra possibilidade, e se o Silvério fosse vingativo, e se ele estabelecesse como meta, devolver o mal, com o mal, mas veja que ele não, pelo contrário, ele tem uma disposição amorosa com André Luiz, ele não tem nenhuma mágoa, é uma experiência para todos nós, essa história poderia ser diferente, se Silvério não a tivesse aplicado a Evangelho, porque Silvério fez exatamente como Jesus propôs, retribuiu o mal que recebeu, com o bem, essa é a nossa meta, por isso Allan Kardec anota em O Livro dos Espíritos, a altura da questão 887, porque a questão 886, a anterior, ela tematiza a definição de caridade, qual o significado, qual o sentido da palavra caridade, tal como a entendia Jesus, Allan Kardec não quer saber o nosso entendimento de caridade, ele quer saber como Jesus entendia caridade, e os Espíritos dizem Allan Kardec, dizem ao codificador, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, e perdão das ofensas, então a primeira característica da caridade no entendimento de Jesus, é benevolência para com todos, e é isso que Jesus cobra, porque o que acontece, os fariseus, os escribas, eles eram benevolentes, mas para com alguns, para com os seus, quando a regra do Evangelho é, para com todos, isso implica dizer, que nós, para vivermos o Evangelho, precisamos ser benevolentes, para aqueles chamados, com aqueles chamados nossos inimigos, em obras póstumas, Allan Kardec, ali o Pierre Gamert, ele deixa, recupera, alguns escritos que Allan Kardec, tinha deixado inclusive, dentro da gaveta, de alguns de seus móveis, e um desses escritos, é exatamente um textinho, fora da caridade, não há salvação, Allan Kardec não publicou, porque era um texto de ordem íntima, ele dizia assim, eu sempre procurei fazer o bem a todos, e no final do texto, ele dizia, inclusive, procurei fazer o bem, aos que me fizeram mal, procurei fazer o bem, aos meus inimigos, inimigos, e nós sabemos, que Allan Kardec, teve muitos inimigos, não porque ele fosse um encrenqueiro, não, absolutamente, mais exatamente, porque ele abraçou, uma grande tarefa no bem, qualquer um de nós, desejando fazer o bem, vai encontrar inimigos, o primeiro inimigo, é de ordem interna, qualquer pessoa, eu quero mudar de vida, eu quero ser melhor, vai surgir um inimigo interno, alguém que vai querer sabotar, alguém, não, você não nasceu para isso, você tem que continuar sendo, do que já é, no atraso, então, Allan Kardec, teve muitos inimigos, os inimigos da doutrina espírita, e ele vai confessar isso, interessante, é que, Divaldo Pereira Franco, para termos um paralelo, numa escala bem menor, ele, de algum modo, vai experimentar, esses inimigos, Divaldo relata, nas suas cartas, em, em, depoimentos, para a sua, ele, Calde Schubert, que, ele, teve um inimigo, de mais de 300 anos, chamado, máscara de ferro, Divaldo, todo mundo sabe, hoje, foi uma figura, muito importante, muito expressiva, na relação, entre o Vaticano, e a igreja católica, francesa, então, Divaldo, foi uma peça chave, para que o Vaticano, durante o século XVII, comandasse, o rei Luiz, e toda a França, Divaldo desencarna, e percebe, que é preciso avançar, e na atual existência, ele, faz uma escolha, ele vai abraçar, o cristianismo, agora, na perspectiva espírita, portanto, ele não tem compromissos, com o Vaticano, e com os católicos, e com a doutrina católica, então, ele disse, que desde, jovem, mesmo antes, com 18, 19 anos, ele percebia, a presença, ao seu lado, com a sua mediunidade, que despontou, desde a infância, de um sacerdote, de um homem, graduado, aquele sacerdote, em princípio, não lhe incomodava, mas estava ali, sempre presente, à medida, que Divaldo, foi fazendo escolhas, e deixando muito claro, que ia se tornar espírita, esse sacerdote, começa a lhe aparecer, e lhe repreender, você é um dos nossos, você não pode, trair a nossa ordem, você não pode, deixar os seus compromissos, estamos de olho em você, e aí, Divaldo disse, mas eu sou agora, espírita, não, isso é uma doutrina equivocada, o espiritismo, banaliza a mediunidade, o espírito, lançava umas coisas absurdas, naturalmente, uma linguagem absurda, e Divaldo conta, que esse espírito, começou, à medida, que ele ia abraçando, tarefas, no espiritismo, ia se dedicando, de forma, mais corajosa, mas, esse espírito, evidenciava, os seus propósitos, de complicar, de provocar, a desencarnação, de Divaldo, e dizia assim, eu vou lhe destruir, se você, persistir, nessa disposição, de romper, com a ordem, de se entregar, ao espiritismo, eu vou lhe destruir, eu vou provocar, a sua morte, para que você, volte ao nosso grupo, então, Divaldo conta, que num período, que morou, perto da praia, em Salvador, ele não sabia nadar, esse espírito, muito habilidoso, fez com que, por hipnose, Divaldo, despertasse a noite, saísse, pulasse a janela, e fosse, em direção, a praia, teleguiado, avançando, e Divaldo, avançando, avançando, as primeiras ondas, já batiam nele, ele iria se afogar, certamente, até que, Nilson, o seu primo, desperta, corre atrás, e Divaldo, já estava se debatendo, com aquela água, a noite, escuro, e resgata, Divaldo, outra vez, o espírito, colocou na cabeça, Divaldo, que o prédio, estava pegando fogo, e ele ia saltar, do sexto andar, Nilson, o pegou, era o mesmo espírito, toda vez, ele dava gargalhada, certa vez, Divaldo, disse que estava, na rua da misericórdia, lá em Salvador, ele estava, vindo de paz, onde ele trabalhava, e ele, com muita dificuldade, estava fazendo, o supletivo, antigo artigo, à noite, para poder, ter, o diploma, equivalente, ao curso, do ensino médio, hoje, então, Divaldo, estava indo, normalmente, por esta rua, da misericórdia, quando de repente, recebe um tremendo soco, mas de tal magnitude, de tal violência, que Divaldo, é lançado, contra, a vidraça, de uma joalheria, lá do comércio, da rua da misericórdia, mas o impacto, é tão grande, que Divaldo, que o vidro se quebra, se estilhaça, corta Divaldo, e ele fica lá, tonto, sem entender, e o homem, vê Divaldo, o homem que aplicou o golpe, e Divaldo, diz assim, me desculpe, eu pensei, que era um sujeito, que estava importunando, a minha mulher, Divaldo percebe o homem, mas junto dele, aquele mesmo sacerdote, dando gargalhadas, aquele sacerdote, tinha usado aquele homem, feito aquele homem, confundido Divaldo, com alguém, que perturbava a esposa dele, e ele sentiu-se motivado, a aplicar o golpe, pelas costas, em Divaldo, Divaldo se recupera, tonto, vai até uma sapataria, de um colega, para que ele possa, ser levado para casa, e assim, ele tem uma vida, problemática, o espírito, disse, eu não vou arredar o pé, eu sou seu inimigo, e você, não pode ser espírita, Divaldo crescendo, nos compromissos, até que um dia, a mansão do caminho, está lá, o espírito percebe, que Divaldo, é uma pessoa, coerente, honesta, que está fazendo, muitas renúncias, ele diz, mas você não me convence, você não me convence, você não se modificou, eu sou seu inimigo, há 300 anos, 300 anos, nos conhecemos, e quando você, tenta sair da ordem, eu tento, de algum modo, lhe disciplinar, até que um dia, Divaldo conta, que nos portões, num dos portões, da mansão do caminho, alguém deixou, numa caixa de sapatos, uma negrinha, recém-nascida, com um problema, de lábio leporino, a criança, se vagia lá, gritando, chorando, com fome, ainda, com a placenta, Divaldo vai lá, e recolhe, mais do que recolhe, banha a criança, a condiciona, coloca ali, um cobertor, uma manta, o espírito, lhe aparece, mais uma vez, se, você é capaz, de amar esta criatura, claro, ela vai ser a minha filha, vou ao cartório amanhã, e vou colocar, vou colocar o nome dela, e meu sobrenome, Franco, vai ser minha filha, de fato, Divaldo tem, 600 filhos, ele adotou, 600 crianças, colocou o sobrenome dele, então, o espírito disse, é o seguinte, até hoje, eu lhe persego, mas você sabe, quem é esta criatura aí? disse, não, esta criatura, é minha querida mãe, muito problemática, com várias dificuldades, evolutivas, por isso, só restou ela, nascer nessas condições, miseráveis, e você, a acolhe, e eu vejo, você está, a acolhendo, com amor, então, saiba, que a partir de hoje, serei, seu amigo, seu defensor, e Divaldo disse, que nunca mais, esse homem comparece, para perturbá-lo, pelo contrário, aparecia, trazia até outros sacerdotes, mas sempre, numa postura amigável, começou a frequentar, como espírito, as reuniões, de evangelização, de preces, de estudo, e as palestras, da mansão do caminho, do centro espírita, caminho da redenção, então, Divaldo vai percebendo, que o amor, foi suficientemente forte, para derreter, aquela inimizade, essa é a grande alquimia, quando nós transformamos, um inimigo, que foi amigo, novamente, em amigo, porque aí, vai dizer, Joana de Ângeles, na obra, Garimpo de Amor, no capítulo, Amor e Ressentimento, que o ressentimento, vai surgir, exatamente, num desencontro, daqueles que se amam, as pessoas se gostam, se amam, mas em algum momento, há um desencontro, das expectativas, e uma parte, que se acha afetada, fica ressentida, e ali, há uma fratura, na experiência amorosa, é o ressentimento, aquele homem, tinha ressentimento, de Divaldo, e agora, Divaldo, naquele movimento, de amor, estava curando, esse ressentimento, Divaldo diz, que essa filha dele, filha adotiva, ela cresceu, hoje, é uma senhora, praticamente, de 40 anos, mora na Alemanha, e, esse espírito, que era seu inimigo, renasceu, como filho, dessa filha, portanto, neto de Divaldo, aí, Divaldo, até diz brincando, se eu fosse vingativo, era a hora, das palmadas, naquele danado, porque, agora, ele está, no meu controle, mas, é sempre, é o amor, que vai curando, essas possibilidades, e aí, nós percebemos, a grandeza, de Jesus, o cristianismo, primitivo, ele é rico, de histórias, em que o amor, fala mais alto, e transforma, as possibilidades, que, a própria, inimizade, vai criando, em um amor, que fecha, essas feridas, a estar, amar os inimigos, quem não lembra, por exemplo, da experiência, de Saulo, Saulo, que na sua loucura, persegue aos cristãos, provoca a morte, a prisão, de muitas pessoas, mas, o mundo espiritual, ele tem seus caminhos, é esse mesmo, o Saulo, que mata, ou faz matar, Estêvão, Gesiel, o seu cunhado, e esse mesmo, Gesiel, que vai ser, uma espécie, de guia espiritual, de mentor de Paulo, é uma coisa interessante, é lei da vida, é lei da cooperação, por mecanismos, que desconhecemos, são atraídos, essas criaturas, para a recomposição, mas, o mundo espiritual, de forma muito caprichosa, faz com que, agora, Paulo, se cure, daquele orgulho, daquele amor, mal resolvido, no trato, com as suas próprias vítimas, porque ele está indo, para Damasco, e o seu propósito, na condição de Saulo, é, encarcerar, é até ele mesmo, levar a morte, Ananias, que é o chefe da igreja, em Damasco, mas, quando ele se aproxima, da cidade, conforme descreve, Emmanuel, em Paulo e Estevam, o grande romance, ali, ele cai do camelo, o próprio Cristo, vem de pedir, uma satisfação, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo, fica cego, e, quem há de curá-lo? Quem há de, de algum modo, romper a sua cegueira? É o mesmo Ananias, a quem ele perseguia, que coisa interessante, e se Ananias, resolvesse aplicar, a lei do talião? E se Ananias, se fechasse, para não aceitar, aquele homem, que vinha, para, enfim, lhe ferir? Porque Ananias, na sua mediunidade, foi orientado, pelo próprio Jesus, para que ele, procurasse, Saulo, numa pensão barata, em Damasco. É a iniciativa, do próprio Ananias, mas Saulo, não se surpreende, porque depois, ele percebe, que já não é benquisto, em Jerusalém, mas, o que lhe toca, profundamente, é a simplicidade, das pessoas, da igreja de Damasco. Velhinhos, que estavam ali, com bengalas, mulheres pobres, e ele vai dizer, que inclusive, não sabiam usar, duas palavras corretas, gente do povo, Paulo acostumado, ao sinédrio, a polidez, da língua correta. E ali, ele vai dizer, que aquelas pessoas, simples, vão cumprimentá-lo, porque Ananias, faz uma reunião, faz preces, e todos, vêm cumprimentar, o ex-Algóis. Mas ele precisa, refazer a sua existência, ele precisa encontrar um norte, ele está atordoado, então ele procura Ananias, e Ananias diz, acho que você deve, procurar o deserto. Porque quando alguém, comete um crime, quando alguém, tem uma vida de deslizes, carrega consigo, muita culpa, é preciso parar um pouco, romper com aquele condicionamento, e começar com muita humildade, uma vida nova. Então Saulo, tem um lampejo, por que não? Lembrou do velho, mestre dele, Gamaliel. Disse, vou procurar Gamaliel. E assim o faz, vai para Palmeira, e lá encontrando o mestre Gamaliel, já aposentado, Gamaliel vai lhe oferecer, uma situação, só olha Saulo, você vai então, voltar à condição de Tesselão, porque no judaísmo, havia uma prática, por mais rica que fosse a pessoa, era a obrigação dos pais, ensinar na infância, um ofício, para que se algum dia, a pessoa caísse no infortúnio, na desgraça, ela saber trabalhar, e não precisar da mendicância. que grande lição, para todos nós, qualquer pessoa, Paulo era um intelectual, mas, tanto Ananias, quanto Camaliel, diz um momento, mas antes, o que é que seu pai me ensinou? Qual é a sua profissão, de sobrevivência? Meu pai, me ensinou a tecer, eu sou um Tesselão, então, agora, você vai voltar, a ser aquele Tesselão, de repente, alguém descer da condição, de intelectual nobre, um homem que compulsava, com as suas mãos lisas, os rolos da lei, agora, usar o pelo de camelo, grosso, deixar as mãos calejadas, é uma grande mudança, e assim, ele vai, para o deserto de Dan, e no deserto de Dan, ele vai ali, junto a duas pessoas, que eram da confiança de Gamaliel, o casal Prisca e Áquila, e ali, ele vai percebendo, que as maldades, que ele cometeu, eram maiores, do que ele imaginava, o casal, começa a falar, das muitas perseguições, que eles estão ali, naquele deserto, porque estão fugindo, das sucessivas perseguições, que sofreram, e outros seus colegas, e Paulo, vai se envergonhando, eles não sabem, que estão diante, daquele homem, que desencadeou, exatamente, aquelas perseguições, e um dia, Saulo, não suportando, o conflito, dentro da própria alma, pergunta assim, para a Áquila, se algum dia, vocês encontrassem, esse Saulo do Itaço, o que vocês fariam com ele? Porque, ele tinha escutado, tantas histórias, criminosas, tanta dor, se nós encontrássemos, é engraçado, o seu nome, Saulo, é o mesmo nome, do Saulo, perseguidor, mas se encontrássemos, esse Saulo, perseguidor, nós oraríamos, por ele, nós o acolheríamos, e diz, irmão Saulo, por que fazer isso, conosco? Nós, trabalharíamos com ele, a lei da cooperação, Prisca vai dizer, a mesma coisa, então, Paulo, vai dizer, este Saulo, perseguidor, sou eu mesmo, ele fica em paz, com a própria consciência, mas o interessante, é que o casal, ali, tendo aquela cena, de reconhecimento, não expulse imediatamente, eles da cabana, não, acolhem, porque agora, aquele homem, era um homem novo, então, para percebermos, como de fato, eles retribuíram com bem, o mal que sofreram, encerrando a nossa fala, ainda mais uma vez, recorremos a Malbatarra, o grande contador, de histórias árabes, ele vai dizer, que certa vez, uma caravana, atravessava, o deserto, da Arábia, e passando, junto, a um oás, havia um rio lá, um rio, o caudaloso, um rio, de algum modo, de uma correnteza forte, então, os amigos, Moussa e Najib, Moussa foi lá, e tentou nadar, mas a correnteza, era tão forte, que o arrasta, imediatamente, Najib, mesmo correndo risco de morte, se lança nas águas, e resgata a Moussa, Moussa é o chefe da caravana, chama um dos seus operários, encontra uma lápide, negra, de alto preço, disse, coloque aí na lápide, aqui, o amigo Najib, correndo risco de morte, salvou o seu amigo Moussa, o operário obedeceu, e colocou, talhou na pedra, colocou num lugar de destaque, no oásis, a caravana segue, quando estavam na volta, passaram no mesmo lugar, e ali chegando, perceberam, que, por alguma razão, surgiu um mal entendido, um desentendimento, e quando menos se espera, aquele mesmo Najib, que tinha salvo Moussa, esbofeteia o amigo, todos, acorrem, separam, os litigantes, esperam, esperam, um comando, da parte de Moussa, que é o chefe da caravana, o que fazemos com Najib? disse, nada, pega um graveto, e começa a escrever na areia, junto a margem, ali do próprio rio, aqui, o amigo Najib, no momento de loucura, feriu, o coração amigo, de Moussa, pronto, os companheiros, não entendemos, o senhor manda colocar, uma lápide lá em cima, de alto preço, uma honra, Najib, mas agora, que ele lhe feriu, o senhor manda colocar na areia, ora, daqui para a noite, o próprio rio, banhará essa margem, o vento vai levar, e essa mensagem, estará apagada, mas essa é a regra da vida, quando nos fizerem um bem, gravemos em pedra, no nosso coração, mas se alguém nos fizer o mal, gravemos na areia, para que rapidamente, o esquecimento, cure a nossa dor, que Jesus nos ampare, hoje e sempre.